Oi meu povo organizado, e aí como é que vocês estão? Tudo bem? Mais um vídeo aqui no Magna Organizer e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre desapego. Eu vou reagir e analisar o vídeo onde a Boca Rosa mostra ela desapegando de 70% do closet dela. Vamos lá? Eu acho que vai ter muita dica legal aqui nesse vídeo, então fica até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Meu nome é Bruna, eu sou personal organizer aqui na Irlanda e nesse canal você aprende muito sobre organização, minimalismo, desapego, tá? Então fica por aqui, já se inscreve no canal que é um botãozinho vermelho que tem aqui, ó, tá? Pra você não perder os próximos vídeos, que eu tô sabendo que tem gente que vem aqui, assiste o vídeo e não se inscreve. Esquece de se inscrever, eu entendo que às vezes você tá assistindo o vídeo aqui e a gente esquece, né, de se inscrever. Então eu tô te lembrando aqui, tá? Se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos e aproveita e faz um Magnaflix. Quando terminar esse vídeo aqui, você assiste os outros vídeos aqui do canal, porque tem muita coisa legal pra você aprender e se divertir por aqui, tá bom? E não se esquece de me seguir lá no Instagram, porque lá a gente tem um conteúdo diferente, tá bom? A gente conversa mais de pertinho. E ó, sem mais delongas, o nosso vídeo de hoje é sobre desapego, tá? Gente, eu vi que a Boca Rosa colocou um vídeo lá essa semana, tá? É bem recente. Eu vou deixar o vídeo completo aqui na descrição depois, se você quiser assistir. É, mostrando como é que foi desapegar aí de 70% do closet dela e eu achei que é um conteúdo legal pra trazer aqui pra vocês. Então eu vou assistindo o vídeo junto com vocês, parando, passando umas partes, tá? Pra gente comentar, porque tem muita coisa que eu acho que vai ser interessante, tá? É raro a gente ver um vídeo assim, da pessoa desapegando e falando sobre o desapego, né? Ainda mais uma pessoa bem famosa como a Bianca. Pra quem não conhece, a Boca Rosa Bianca é uma empreendedora aí, uma blogueira das antigas, bem famosa. E ela tem um closet grandão e aí ela decidiu desapegar de 70% do closet dela. Ou seja, coisa pra caramba, tá? E aí a gente vai assistir esse vídeo juntas. Bora? Vamos lá, meu povo. Da gata veio pra ficar. E hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês, bom, já estou gravando, né? Que é um lado meu da minha vida, de uma dessas milhões de facetas que eu tenho, que eu não compartilhei com vocês. Então deixei pra compartilhar aqui no YouTube. Bom, gente, ela começa o vídeo, fez uma introdução aqui e agora ela vai explicar por que que ela decidiu fazer esse desapego e tudo mais, né? Porque ela tem um closet imenso e eu vou até colocar o vídeo um pouquinho acelerado aqui. Pra contextualizar esse vídeo, eu preciso dar uma informação pra vocês. A Bianca é o oposto da Boca Rosa. Em que sentido? De lifestyle, de estilo, de dia a dia. Eu sou completamente básica. Eu gosto de pouca coisa. Por mim, eu teria seis peças no meu guarda-roupa. Se é brusinha, se é calça, acabou. E por quê? Eu me considero uma pessoa completamente bagunceira, da minha natureza. Então eu comecei a estudar sobre... Calma, calma, calma. Muita informação. Gente, ela tá falando aqui, né? Pra quem não conhece a Bianca, ela é a Bianca e tem o Boca Rosa, que é a empresa dela, que é a imagem dela. Ela é blogueira, youtuber e tudo mais. E ela tem a marca dela de maquiagens, né? E como Boca Rosa, ela usa um monte de coisa colorida, diferente, espalhafatosa, pro trabalho dela, né? E eu achei muito interessante ela dizer isso aqui. Que ela, como Boca Rosa, é de um jeito. E ela, como Bianca, na vida pessoal dela, no dia a dia dela, ela é básica. Então ela gosta de ter, assim, peças básicas, né? Ela falou, se eu pudesse, eu vivia com seis peças, seis camisetas, seis calças, tava bom. Então eu achei bem interessante ela explicar isso. E ela vai explicar o porquê que ela gosta de ser básica, ó. Vamos lá. Por mim, eu teria seis peças no meu guarda-alpa. Ser brusinha, ser calça, acabou. E por quê? Eu me considero uma pessoa completamente bagunceira, da minha natureza. Então eu comecei a estudar sobre organização, aí li livro de organizer, aí eu comecei a entender essa filosofia do minimalismo. Não sou minimalista, tá, gente? Deixando aqui bem claro, obviamente. Mas eu não sou minimalista por conta da Boca Rosa. O meu trabalho me... Olha que máximo, gente. Tá vendo? Ela reconheceu que normalmente ela é desorganizada, ela é bagunceira. E aí ela foi buscar formas, né, de melhorar isso na vida dela, que é uma coisa que eu sempre falo aqui pra vocês, gente. Organização se aprende. Desapego você acostuma, tá? Você pode se tornar uma pessoa mais minimalista. Como ela disse, ela não é minimalista, mas ela aplicou minimalismo na vida dela. O que eu achei muito legal, porque às vezes você assiste os vídeos aqui, aí você pensa, nossa, eu preciso ser, assim, eu preciso fazer tudo na minha vida e me desapegar de tudo pra eu ser minimalista. Mas se você não quer ser minimalista, não tem problema. Você pode pegar as dicas aqui e aplicar na sua vida pra tornar o seu guarda-roupa um pouco mais minimalista, sua vida pessoal um pouco mais minimalista. O que você achar que encaixa pra você. E eu achei muito legal que ela buscou isso, sabe? E ela encontrou no minimalismo essa forma de viver mais leve, sabe? Eu vejo que a Boca Rosa, ela tá numa fase da vida dela mais leve, assim, querendo ter mais tranquilidade. E você torna a sua vida mais simples e mais leve com o minimalismo, né? Vamos lá, vamos continuar, senão eu fico falando aqui sozinha, pra sempre, sobre minimalismo com vocês. Enfim, por isso que eu falo que eu tenho mil Biancas aqui dentro de mim. Mas, voltando ao assunto de ser meio, meio não, ser bagunceira, eu comecei a estudar sobre isso e eu encontrei o minimalismo e comecei a me interessar. Não só por essa questão da moda circular também, por você doar as suas coisas, fazer a energia girar. Isso também é super interessante, eu já faço isso já há bastante tempo. Mas também pra uma questão de, pra minha saúde mental. Porque quanto menos coisa você tem, menos confusão mental você tem, aquilo te deixa muito mais leve. É impressionante, assim, se vocês olharem, eu tenho seis panelas dentro da minha casa. Eu tento o máximo possível dar esse lifestyle pra Bianca, mas é claro que o meu trabalho e tudo mais não me permite ser minimalista. Gente, vocês viram o que ela falou aqui? Que ajuda na saúde mental dela. Quanto mais coisas você tem, mais escolhas você tem que fazer. Eu sempre falo isso pra vocês, falo direto isso pra vocês aqui. Quanto mais coisa você tem, se você abre um armário que tem um monte de escolhas, você vai ficar confusa, você vai trocar de roupa várias vezes antes de sair. Se você tem menos coisas, você tem menos escolhas. E gente, se você perceber, você tá o dia inteiro escolhendo. Escolhendo qual tarefa você vai fazer, escolhendo qual horário você vai sair de casa, escolhendo qual roupa você vai vestir, escolhendo qual, sei lá, maquiagem você vai fazer. Qualquer coisa na nossa vida, a gente tá escolhendo o tempo todo. Então quando a gente simplifica, quando a gente coloca o minimalismo na nossa vida, nessas poucas, nessas coisas básicas do dia a dia que você faz todos os dias, você acaba tendo um benefício enorme de não precisar escolher um milhão de coisas toda hora, tá? Então eu gostei muito que ela falou isso aqui. Sou, mas eu estudo muito sobre o minimalismo, eu acho incrível, inclusive, estude sobre o minimalismo se fizer sentido pra você. Eu tenho certeza que vai ser um caminho sem volta. Quem é minimalista ama, é apaixonado, quem sabe um dia? Sim, posso confirmar que quem é minimalista ama e é apaixonado. Gente, eu amo o minimalismo. Vou deixar um vídeo linkado aqui embaixo, onde eu falo um pouco mais sobre o minimalismo, se você não sabe o que é, e conto por que eu sou minimalista, de onde veio isso, tá? Vou deixar o vídeo aqui embaixo. Vamos pra parte do closet, gente, que eu sei que é essa parte que vocês querem ver, tá? Filho, seguinte... Ai, que bonitinho, né, dezinho dela. Ó, abre aqui pra mamãe, abre pra mamãe. Abre, abre! Pronto, o próximo, filho, aqui. E é esse? Olha só, gente, esse vídeo é sobre desapego, mas vocês viram que ela guardou os sapatos ali, tipo numa gaveta baixinha, que seria pra sapatos, mas no caso ela colocou tênis, e o tênis ficou muito alto, e aí colocou ali de ladinho, sabe? Não tem problema, gente. Às vezes vai fugir um pouquinho do convencional, mas o importante é você aproveitar o seu espaço e ficar organizado. Tá uma diquinha de organização aqui pra vocês. Gente, achei muito legal ela chamar o filho pra participar. Ele é muito pequenininho, ele não entende agora, mas com certeza isso vai ser uma coisa normal pra ele, conforme ele for crescendo. Então, a minha dica pra você, mamãe, é inclua o seu filho no desapego. Ele não vai participar de um momento inteiro, às vezes ele vai atrapalhar, às vezes vai tomar mais seu tempo do que o normal, mas é importante a criança saber que o desapego é uma coisa normal, participar disso. Porque aí na vida adulta, ele vai entender que isso é normal e vai fazer também, vai desapegar também, tá? Então, inclua o seu filho assim que possível nesse processo. Você pode fazer com as coisinhas dele, tá? Um brinquedo, as roupinhas e tal. Não precisa ser com as suas coisas, mas é importante você incluir a sua criança nisso, tá? Tanto na parte de desapego, quanto na parte de organização. Por falar em mamãe, filhos, eu tenho certeza que o quartinho do seu filho e da sua filha tá precisando aí de um socorro, né? Ou então você tá gravidinha e fala, Bru, não faça ideia de como organizar o quarto do meu bebê. Eu tenho uma ótima notícia pra você. No dia 12, eu vou abrir as inscrições pro meu novo curso Mamãe Organizada, que eu te ensino do zero a como organizar o quartinho do seu neném, seja um bebezinho recém-nascido, que ainda vai chegar, seja uma criança de até 11 anos de idade. Isso mesmo, gente. Esse curso é pra 0 a 12 anos de idade. E assim, é um curso maravilhoso, que eu não vou dar muitos spoilers, por quê? Se você quiser saber mais, entra na lista VIP, que é o link que eu tô deixando aqui embaixo. É de graça, tá? Você vai entrar na lista VIP pra você receber benefícios, como, por exemplo, eu vou abrir as inscrições pra você poder se inscrever no curso um dia antes de todo mundo. Vou te contar quais são os bônus antes de todo mundo, porque tem bônus, gente. E tem bônus bem legais, tá? Vou te contar quais são os bônus. Você vai ter um cupom de desconto especial. Você vai ter uma oferta especial só pra quem tiver na lista VIP. Então não fica fora dessa. Se inscreve na lista VIP aqui, porque no dia 12 eu vou abrir as inscrições pra esse curso maravilhoso. E eu espero você, tá? Mamãe, gravidinha, manda pra sua amiga, tá? Já manda pra sua amiga e entra na lista VIP pra você não ficar de fora. Esse não, esse não vai mudar. Esse de foguinho já foi. Esse eu tô vendo direito a luz. Ela tá desapegando de óculos, tá vendo? Do lado, do lado. Esse aqui jogou muito. Eu achei legal, gente, que ela tá muito decidida. Assim, sabe? Ela já começou o desapego decidida. Tipo assim, isso tá me incomodando, eu quero tirar, eu vou... No caso aqui, né? Ela explica no vídeo que ela tá indo pra uma casa nova. Então assim, outra dica pra você. Se você vai se mudar, faça o desapego antes de se mudar. Porque senão, mulher, você carrega um monte de coisa que não faz sentido. Na casa nova você vai ter um monte de coisa pra se preocupar e pra organizar. Então faz um desapego antes, tá? Esses momentos de mudança de casa são ótimos pra você realmente desapegar e poder fazer um pente fino aí, passar um pente fino, né? Ver tudo que você tem, tá? Mas eu achei muito legal que ela já tava num mood mais consciente, né? Eu sempre falo aqui pra vocês sobre desapego consciente, que é quando você tem certeza de por que que você está desapegando, né? Por que que é importante esse desapego pra você e você já decidiu internamente desapegar. Isso quer dizer que vai ser super fácil desapegar? Nem sempre. Mas pelo menos você vai ter um objetivo. Ah, eu tô desapegando porque eu quero mais espaço. Ou eu tô desapegando porque eu quero levantar uma grana extra. Ou eu tô desapegando porque eu realmente não gosto mais dessas roupas, quero mudar meu estilo. Não importa o motivo, tá? Mas é importante você começar o desapego já sabendo por que que você quer. Vamos lá. Vou desacordar desse aqui que eu já usei muito. Olha, ela tá tirando peças, tá vendo? Que ela já usou muito. Então não necessariamente são peças que, ai, tá com problema ou enfim. Não. Ela já usou bastante, já enjoou, já cansou. Isso pode acontecer com a gente também, que não tem um closet enorme e tal, né? Às vezes você olha pra uma peça e fala, meu, eu não aguento mais olhar pra essa aqui. Eu olho pra mim no espelho e já cansei, sabe? Então pode desapegar porque não, né? Não é só peças que estão em mau estado ou então que você comprou e não usou. Mas peças também que você já cansou, né? Às vezes você tem alguma peça aí e não pensa em desapegar porque ela ainda tá boa. Mas de repente é uma coisa se pensar, certo? Inclusive essa semana teve uma peça que eu olhei no meu guarda-roupa e falei, Ah, eu não aguento mais essa peça. Vou desapegar. Botei ela pra vender lá, gente. É isso. Mamãe me deu. Agora, ei! Vai sapato. Vamos doar. Esse dourado. A gente comprou pra alguma coisa. Algum trabalho que a gente já fez. Não sei se separaram, mas esse dourado tá com etiqueta. Tá? Ela nunca usou. Melissa 2 foi o sapato que eu usei pro meu primeiro desfile. São Paulo Fashion Week. Ah, eu tenho muito carinho por ela porque ela foi um sapato que me fez desfilar pela primeira vez no São Paulo Fashion Week. Então eu tenho muito carinho por ele. Ela guardou um sapato que é de memória afetiva, tá? É uma coisa bem pontual. Vocês viram que todos os sapatos ali, ela comentou, ah, esse aqui eu usei não sei o que, esse aqui. Mas esse em específico ela gosta porque é um sapato confortável, da marca que ela gosta. E também é uma memória afetiva. Sapato de algum dia em conta da minha vida pessoal. Eu tiro foto e dou. Ah, olha só o que ela acabou de falar. Ah, se é um sapato que ela não vai usar mais, nesse caso, ela ainda vai usar esse sapato. Porque ela gosta, achou confortável e tudo mais. Mas se é um sapato que ela usou pra uma campanha, pra um trabalho, alguma coisa, né? Às vezes você comprou um sapato pra ir num casamento, alguma coisa assim, e ele é bonito. É o mesmo caso, né? Às vezes você gosta daquilo ali, mas você não vai usar mais. Por que manter e ocupar espaço no seu guarda-roupa, né? O que ela falou aqui é uma dica que eu sempre dou pras minhas clientes e vou dar aqui pra vocês também, tá? Minhas alunas já sabem que se você gosta de uma roupa ali, mas você não tem intenção de usar de novo, e você tá com dó de desapegar, tira uma foto com essa roupa. A foto, gente, é eterna. A foto você pode imprimir, você pode guardar, você pode postar no seu Instagram. A foto vai tá ali, sabe? Você não precisa guardar tudo só porque você gosta. Você pode tirar uma foto e eternizar aquela foto, tá? Então fica a dica aí pra você. Às vezes você tá com umas peças aí que estão ocupando um espaço valioso no seu guarda-roupa. Porque às vezes o objetivo de você desapegar é preciso de espaço ou quero meu guarda-roupa mais clean, mais livre, né? Então tira uma foto com isso e desapega, beleza? Vamos lá, continuar. Tudo isso, imagina a roupa. Não, eu juro, eu precisava muito disso. Botaram energia. Pra circular, coisa nova. Precisava muito disso. Tá vendo o que ela falou? Precisava muito disso pra circular, pra vir coisa nova. E às vezes você tá se sentindo sufocada dentro da sua casa e você não sabe o porquê. Experimenta começar um desapego. Experimenta fazer um desapego na sua casa. Não precisa começar pelo guarda-roupa. Pode ser outro cômodo. Mas experimente esse momento porque eu tenho certeza que vai te ajudar a se sentir mais leve aí dentro da sua própria casa. Quando é algo da Boca Rosa, por exemplo, esse closet que vocês estão vendo aqui, ele é todo do meu trabalho. Assim, de figurinos que eu usei durante grande parte da minha vida, principalmente nos últimos eventos. E eu tenho muito carinho por eles, muito. Do meu trabalho, sim. Agora, coisas afetivas da Bianca, eu só tiro uma foto e acabou, gente. E dou tudo. Falei, bota... Essa aqui tá história, viu? Essas daqui não sabem nada. Não sabem que é nada da vida. Essa aqui é a bota de verdade. E pra vocês conhecerem um pouco mais da Bianca, ela é isso aqui, ó. Essa minha bota é a minha bota ré de guerra. Que é a bota que vai pra todo rolê meu, que eu vou de Bianca e Jennifer. Que eu não vou de Boca Rosa, assim. Olha só que interessante. Ela tem um monte de bota ali. Mas vocês viram o que ela falou? Essa bota aqui fica porque essa daqui é boa. Essa daqui eu uso pra tudo. Então, gente, às vezes a gente tem um monte de sapatos aí e não usa nenhum. Porque você usa sempre aquele mesmo tênis. Você usa sempre aquela mesma bota. Porque é confortável e tudo mais. Então, isso é muito importante, sabe? Você analisar e falar... Cara, isso daqui tá aqui, mas tem outro que faz a mesma função. E isso acontece pra sapatos, isso acontece pra roupa. Às vezes você tem roupas que fazem a mesma função. Cinco camisetas pretas com um detalhezinho diferente ou outro. Provavelmente você vai escolher aquela favorita. Aquela que você se sente mais bonita. Que você se sente mais confortável. Então, não hesite em manter essa que você gosta mais. Que ainda tá em boas condições. E desapegar das outras que são parecidas, mas que você acaba não usando, tá? Eu amo roupas pretas pra malhar, tá? E essa dica aí. Se você tiver roupas coloridas pra malhar, bota tudo pra fora. Tudo pra fora. Ó, até descolorido pra malhar. Brega, brega, brega. Vamos tirar. Já tirei, galera. Arrasou. Só de preto. Chegou atrasada. Olha que tudo que eu comprei esses dias, ó. Os amigos estão participando, gente, do desapego, tá? Bonita, bonita, né? Bonita, né? Pode, essa pode. Outro dia eu te vi malhar todo dia. Eu te falei que tá gata. Ela tá mexendo aqui nas roupas de academia, gente. Vamos ver. Que eram coloridas. Eu pareço uma palhaça indo pra academia todo dia. Se você olhar agora na minha gaveta... Não, eu vou mostrar pra vocês. Eu só uso um tipo de look pra academia. Que é shortinho preto, top. E um casaquinho por conta do filme. Tá vendo, gente? Ela tinha um monte de coisa colorida. E no fim, o que ela gosta mesmo? Das coisas pretas, brancas e básicas pra ir na academia. E isso pode acontecer com você. Às vezes, o seu estilo antes era colorido, estampado e nananã. E aí, você foi vivendo e foi mudando o seu estilo. Gente, isso acontece muito. Principalmente em mudanças bruscas na nossa vida. Quando você se torna mãe. Quando você muda de país. Muda de casa. Se casa. Enfim. Tantas mudanças na nossa vida. E isso acontece. O estilo vai acompanhando, né? Vai mudando um pouquinho. Então, às vezes, você tem coisas aí que... Poxa, mas eu gostava tanto disso aqui. Não entendi por que eu não uso mais. Porque provavelmente o seu gosto mudou um pouco. E isso é normal, tá? E, gente. Essas coisas do dia a dia. Tipo, roupa de academia. Não precisa ser nada super colorido. E não precisa ser um desfile de moda na academia, né, gente? A gente gosta de ir confortável ali pra fazer o exercício. Então, não tem problema. Outra coisa. Ah, e se eu tiver cinco camisetas pretas de ir na academia. E duas leggings pretas e três shortinhos pretos. Vão achar que eu tô com a mesma roupa. Que ache, gente? Oxi. E daí, né? Gente, não tem problema. Você tem um closet Mônica, né? Que eu falo que as roupas tudo igual, assim. É isso, gente. Você tem que gostar, né? Você tem que usar o que você gosta. E, às vezes, você gosta daquela camiseta. E você compra outras camisetas iguais. Só pra você revezar enquanto tá lavando. Que é pra você fazer exercício. É uma coisa, assim, mais tranquila, sabe? Claro que você não vai querer usar preto todo dia, em toda ocasião. Tô falando aqui pra roupas, assim, do dia a dia. Sabe? De que você precisa fazer coisa rápida. Então, é uma academia, roupa de ficar em casa, pijama, essas coisas. Não precisa ser nada, um monte de opção, sabe? Eu achei muito legal ela falar isso. Que ela vai desapegar de todas as coloridas e ficar só com as pretas básicas, no fim das contas. Agora, gente, ela vai começar com a parte das roupas, tá? Aqui, ela mostrou sapato, um pouco de cinto e tal. Vamos lá. Ela tira muita coisa. Verdade. Aqui já foi... Não, mas só a roupa. Tipo, os sapatos... Os sapatos já tem... Ah, e aí você falou que eu usei no TED. Ah, isso eu amo. Ó, tá vendo? Ela tá mostrando algumas de memória afetiva. Que ela usou pra trabalho e tudo mais. Nossa, gente... Ah, não, isso... Vai tirar isso, amor. Eu sei. Ah, que susto. Gente, eu grávida. Onde tava essa roupa, gente? Ó, onde tava essas roupas, gente? Tá vendo? Coisa que ela não lembra. Não lembra que existe naquele closet. Então, quando você tem muita opção, gente... Acontece muito de você não lembrar o que você tem ali. Acaba comprando mais. Coloca na frente. Ainda mais quando o guarda-roupa tá desorganizado. Tá? Então, atenção pra isso. É melhor você ter um guarda-roupa um pouco mais enxuto. Organizado. E você usar tudo que você tem. Do que você ter um monte de coisa pra dizer que tem um monte de coisa. E não usar quase nada. Usar sempre as mesmas coisas, né? Demora que eu cansei. E aí eu tive que sentar porque eu tava ali operada, né? Aham, eu gosto. Aham. Ela tá fazendo uma cena aqui, né, gente? Fingindo que ela tá toda sentada ali. E o amigo ajudando. E isso é uma curiosidade interessante. Eu faço isso com as minhas clientes, gente. De projeto presencial. Quando eu vou organizar um closet, né? Já organizei muitos, muitos guarda-roupas. Enfim. Eu sempre falo pro meu cliente, ó. Senta aí. Fica confortável. E eu vou te mostrando as peças e você vai me dizendo. E isso ajuda tanto, gente. Isso ajuda tanto. Porque, às vezes, você tá ali tão acostumada a olhar pro seu guarda-roupa. E você se sente tão confusa. Então, se você tiver dificuldade, chama uma pessoa pra te ajudar. Chama uma amiga, sua mãe, seu filho, seu marido. Enfim. Alguém que torne esse momento mais leve, né? E te ajude. Então, é legal. Porque aí você vai tendo opinião também. Eu sempre vou perguntando pras minhas clientes, né? Quando eu vejo que ela não tá muito certa daquela peça, eu pergunto. Mas você usa? Quanto tempo você não usa? E aí ela vai contando as histórias da peça e tudo mais. E isso é muito legal. É muito legal você ter esse momento de olhar peça por peça, sabe? Evite de você pegar um monte assim e mandar embora. Não. Olha coisa por coisa. Eu sei que vai demandar tempo, mas você vai ter um desapego mais consciente. Você não vai ficar com aquela sensação de... Ai, meu Deus. Eu joguei um monte de coisa fora e agora? E aí, aquela peça eu acho que tava lá no meio, sabe? Assim. Ó, mamãe vai dar uns perfumes. Pode ser? E pela primeira vez, eu desapeguei também da minha coleção de perfumes. Ah lá, gente. Perfume. Que bacana. Ela desfez de uma coleção, gente, enorme de perfumes. Ela desfez. Eu achei muito legal porque normalmente coleção a pessoa se sente meio que obrigada a continuar aquela coleção pra sempre e tal. E às vezes você começou a coleção, era legal, mas aí você olhou e tipo... Não faz mais sentido agora. Tipo, eu não quero mais colecionar isso, entendeu? Então, você pode desapegar de parte da sua coleção, se você se sentir muito apegada. E ir desapegando aos pouquinhos. Ou então, dar outro fim praquilo. Tipo assim, dar pra uma amiga, sabe? Dar pra uma pessoa que você sabe que vai cuidar, que também gosta dessa coleção. Então, você não precisa manter coleções só por se sentir obrigada. Ah, eu fiz essa coleção, eu gastei tempo e dinheiro nessa coleção e eu tenho que manter. Às vezes não faz mais sentido na sua vida e tá ocupando espaço aí. E ainda tá te fazendo se sentir, tipo assim... Ai, por que eu gastei dinheiro nisso? Sabe assim? Então, eu achei legal ela fazer esse desapego. E ela tá fazendo com o filho dela, que eu acho muito legal, que eu falei pra vocês. Que ela tá usando esse momento que ela já sabe quais perfumes ela vai desapegar. Mas ela trouxe ele pra participar, pra ele, né? Pra ela ir mostrando pra ele e falando... E aí, o que você acha? Esse sim, esse não? Pra ele tá junto ali. Então, eu achei bem bacana. A mamãe pode... Deixa eu ver. Filho, a mamãe pode dar esse. Esse. Pode? Pode. Que bonitinho. Um. Um. Dois. Dois. Três. Dez. Quatro. Cinco. Um. Seis. Seis. Sete. Oito. Oito. Nove. Dez. Esse eu guardei há anos. Eu sou fascinada na MetBoop e é o perfume que eu usei quando eu tava fazendo um filme. Ela disse, ele disse. Todo mundo me chamava de geloso. Aí, aqui, ela conta sobre alguns perfumes de memória afetiva e tudo mais, mas que ela decidiu desapegar, né? Ela decidiu tirar uma foto. Ela vai falar de novo da foto. Ela decidiu tirar uma foto e... Beijo, tchau. Já era a hora. E como eu falo pra vocês, coisa da Bianca, eu tiro foto. E dou. Esse menino de roupa da mãe. Vai, filho, tira. Tira, mamãe. Tira, vai tirar. Mamãe, deixa. Dá pra titir. Dá pra titir. Olha, gente. Comeia as organizadoras na gaveta. Amei. Tchau. Tchau, roupinha. Tchau, roupinha. Olha que bonitinho. Tá vendo? Ela tá ensinando ele a falar tchau, a se despedir da roupa e tudo mais. Isso é bem legal. Entendi. Era quanto? Deu pra cinco? Dá pra mostrar o porquê. Eu não tinha uma roupa de treinar. Entendi. Aí, eu fui pra roupa de treinar. Vocês viram que ela mostrou aqui as roupas coloridas de academia que ela falou, né? Vamos ver o que ela vai falar. Por que ela comprou essas roupas. Vamos ver. E aí, eu falei. Bom, eu vou comprar as roupas de academia agora. E na loja só tinha roupa colorida de academia. Não tinha uma roupinha preta básica. E eu falei. Bom, ela precisava de roupa de academia e tava sem. Daí, ela foi na loja e falou. Não tinha roupa preta. É o que me restou. E eu fiquei meias vezes indo pra academia colorida. Sendo que eu não gosto muito de roupa colorida. A Bianca não gosta. A boca rosa. Eu amo. Estou vendo, né? Inclusive, rosa. Mas eu gosto de roupa preta, branca, básica. E aí, depois, eu fui numa loja esses dias recentemente. E comprei os meus roupinhos pretinhos. E consegui desapegar daqui. Na verdade, desapeguei primeiro e depois eu comprei. Olha só. Desapeguei primeiro e depois eu comprei. Eu achei muito legal isso. Sabe por quê? Normalmente, as pessoas pensam assim. Bru, primeiro eu vou comprar outro e aí eu substituo. Não, não, não. É ao contrário. A não ser que seja uma coisa, tipo assim, sei lá. Meia. Coisa muito que você precisa. Não tem como ficar sem um dia. Tudo bem. Mas, são raras as coisas que você não pode ficar sem durante um dia, né? Então, assim. Primeiro, você desapega. Depois, se você sentir falta, aí você substitui. Entendeu? Então, que nem ela fez aqui. O que ela fez? Ela comprou roupa de academia. Não era o estilo dela, tal. Comprou na emoção. Aí, primeiro ela desapegou. Que aí ela sentiu falta, né? Foi lá e comprou as roupas pretas do jeito que ela queria. Então, isso vale pra tudo, gente. Às vezes, você tá aí segurando uma roupa que tá em mau estado. Que tá com bolinha. Que tá só pela graça de Deus. Entendeu? E aí você tá segurando e falando. Não, porque eu vou comprar outro. Aí eu me desapego desse. Não, mulher. Desapega disso. Que aí você vai sentir falta. Você vai lá e vai comprar outro. Deu pra entender? Então, é o oposto do que normalmente as pessoas fazem. Você vai ver que funciona. Ela tá desapegando aqui de shortinhos. Ela tá contando aqui a história de algumas peças, né? É muito legal esse momento de você lembrar do que a peça representa. E de onde você comprou. E onde você usou. E tudo mais. Pra você meio que se despedir da peça, sabe? Não precisa fazer igual a Mary Connell. De abraçar a peça. E aí, ai, muito obrigada e tal. Porque, né? Você precisa ser rápida, mas... É legal você lembrar e tudo pela última vez, sabe? É como se fosse uma despedida, assim. É que ela tá desapegando de pijama. Gente, vamos comentar sobre pijama? Pijama é uma coisa que, pelo amor de Deus, as pessoas acumulam muito pijama. Não precisa de tanto pijama, tá? Não precisa. Porque você vai estar sempre lavando, lavando e tal. Eu tenho pouquíssimos pijamas. Acho que eu tenho dois de verão e três de inverno. Acho que é alguma coisa assim, que aí eu vou revezando. É legal você não acumular aquela roupa de vereador, aquela camiseta velha, sabe? Gente, você merece dormir bonitinha, do jeito que você quer. Bonitinha não precisa ser desconfortável. Compre um pijamão confortável, assim, gostoso de dormir, tá? Mas é legal você ter roupas só pijama, sabe? Você pode também ter roupas de ficar em casa, tá? A gente tem uma... Aqui nas lojas aqui da Europa, tem até algumas roupas que são loungewear, que a gente fala. Que é roupa de ficar em casa. São bonitinhas. Inclusive, eu estou com uma calça desse tipo agora, nesse momento, que vocês não conseguem ver. Mas são roupas bonitinhas, só que de ficar em casa, né? Então, assim, evita guardar coisa, nossa, rasgada, manchada, furada. Você também merece se sentir bonita quando você se olha no espelho aí em casa. As pessoas da sua família estão com você também, é legal, sabe? Então, evita acumular um monte de roupa, porque normalmente as pessoas fazem assim, ó. Vê se isso acontece com você. Ah, eu vou desapegar essa blusinha aqui, que eu não estou gostando mais dela. Ela está com uma manchinha aqui e tal. Vai virar roupa de ficar em casa. E aí, não desapegue e faz uma montanha de roupa de ficar em casa, gente. Eu tive uma cliente que foi muito engraçada. Porque toda peça, ela falava, não, deixa essa daí que vai ser de ficar em casa. Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma sessão de ficar em casa, tá? Ela foi desapegando e eu fui botando nessa sessão. Aí, depois eu peguei e fiz um segundo desapego com ela. Falei, ó, você quer manter essa montanha de ficar em casa? Não precisa, vamos dar uma segunda olhada. E aí, foi saindo coisa. Então, não deixe isso ser uma muleta, uma desculpa pra você manter tudo dentro do seu armário aí, tá? Olha, os biquinis, eu não quis nem olhar. E aí, depois eu me arrependi. Por quê? É isso que me causa. Quando eu vejo muita coisa entulhada, eu não tenho vontade de usar nada. Eu tenho vontade de... Eu falo assim, cai só o meu colo e ele que eu vou usar pra sempre. Acabou, pronto, não quero nem ver mais. Gente, uma frase, eu tenho milhões de coisas pra falar. Vocês viram o que ela falou? Que ela pegou tudo de uma vez e desapegou e depois ela se arrependeu. Que é o que eu já falei pra vocês, tá? Não faça isso. Olha peça por peça pra você não se arrepender depois, tá bom? E outra coisa que ela falou é que a quantidade da agonia, né? Ela fica desesperada, assim, dá uma agonia. Ela fala, me dá qualquer um, me dá o primeiro que tiver aí na frente e pronto. E eu vou ficar com esse e usar esse pra sempre. E é bem isso, gente. Olha, eu como minimalista, se eu olho um closet gigante e um monte de opção de roupa e tudo mais, me dá um desespero. Eu quero, tipo assim, poucas coisas pra eu escolher rápido ali me trocar e é isso, sabe? Então, a quantidade exagerada, né, muita coisa pode te causar isso. Então, às vezes você tá abrindo o armário aí, se sentindo ansiosa, perdendo muito tempo pra se arrumar, trocando de roupa toda hora e você não entende o porquê que você se sente assim, faz um desapego, diminui a quantidade de coisas que você vai se sentir melhor, tenho certeza, tá? Olha o tanto de biquíni, gente. Uma gaveta lotada. Ela nem olhou, só foi. Comprou mais biquíni. Eu tinha vários biquínis legais, inclusive a Veciane, vários biquínis. E doei tudo aqui, louca. Quem quiser me doar biquíni aí, inclusive. Aí, tá vendo? É o que eu falei. Ela se arrependeu e vai ter que comprar um biquíni ou outro porque ela deu a louca ali, se cansou e jogou tudo pra desapego. Então, às vezes, você tá cansado aí no desapego, senta, toma uma água. Amanhã você faz mais um pouco, amanhã você vê, tá? Continua vendo. Gente, desapego e organização é um processo longo, mas vale a pena porque você vai ganhar muito mais tempo e qualidade de vida, tá? Confia em mim. Inclusive, um assunto que não é de closet, mas é sobre desapegar, é que eu tenho uma caixinha de memórias. Então, essa foto que vocês viram minha do Big Brother, eu coloco dentro dessa caixinha. É uma caixinha que fica ali, entocadinha. E eu guardo fotos, presentes de fãs quando são cartas, é foto. Gente, caixa de memórias. Sempre falo isso aqui pra vocês e eu vou continuar falando. Tenha uma caixa de memórias por vários motivos. Primeiro, pra você valorizar as suas memórias, as coisinhas ali. Não adianta você socar no fundo de uma gaveta que você não vai lembrar dessa foto, você não vai lembrar desse objeto, tá? Tenha uma caixinha de memórias pra você, em um momento aí que você tiver de boa, pegar aquela caixa, relembrar as coisas, olhar com carinho, tá? É muito importante isso. Além disso, a caixa de memórias, ela te ajuda a limitar o espaço, né? Pra você não juntar memória excessiva. Muita coisa, porque aí também vira outra muleta, né? Ah, isso aqui é memória afetiva, então eu não vou desapegar porque é memória. Guarda uma coisinha ou outra. Tira foto, guarda foto, tá? Mas tenha uma caixa de memória, tenha uma caixa bonitinha aí pra você. Não precisa ser nada super chique, tá? Pode ser uma caixa de memória simples, uma caixa de papelão. Tô olhando aqui, gente, porque senão o celular fecha aqui tudo. Pode ser uma caixa de memória simples, uma caixa de papelão que você tiver em casa, não tem problema, tá? O importante é estar organizado e essas memórias estão ali conservadas pra você olhar quando você quiser. Então, caixa de memórias, eu amo e indico pra todo mundo. Esse foi o desapego do Closet da Boca Rosa, tá? Claro que eu passei várias partes, porque o vídeo é grande. Então eu vou deixar ele completinho pra você assistir aqui na descrição, tá? É um vídeo bem legal, eu achei muito bacana. Assim, no geral, eu achei que ela fez um desapego muito consciente, tá? Um desapego bacana, assim. Claro que ela tem muita coisa, gente. Lógico que depois ela provavelmente vai comprar mais coisas e tal. Mas, assim, esse desapego é legal porque a pessoa fica consciente de olhar e falar Poxa, isso aqui eu não usei, eu não precisava ter comprado, sabe? Isso aqui é muita quantidade, que nem ela falou dos biquínis. É muito biquíni, eu só preciso de um preto, um branco e um colorido. Tá ótimo, sabe? Então, isso é muito legal. E aí, agora ela mudou pra casa nova, tá? E tem um Closet agora mais enxuto, né? Apesar dela ter muito espaço, com certeza vai ser um Closet mais funcional pra ela, tá? Então, eu achei bem legal e eu quero saber se você ficou inspirada em desapegar no seu guarda-roupa também. Eu sei que, às vezes, a gente não tem tanta coisa assim, mas, gente, até eu que sou minimalista, de vez em quando, uma peça ou outra ali, eu olho e falei Já deu essa peça aqui? Desapego? Não? Ou não uso mais? Ou enjoei? Ou... Não faz mais parte da minha vida, né? Então, vai no seu Closet agora, vai no seu guarda-roupa. Ah, Bruno, meu guarda-roupa é pequenininho. Não tem problema, o meu também é, tá? Vai lá no seu guarda-roupa e faz um desapego que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Lembrando que tem muitos vídeos aqui sobre desapego, inclusive desapego de guarda-roupa e tal. Sobre minimalismo, eu vou deixar a playlist linkadinha aqui embaixo pra você ir lá assistir agora, tá? Não se esquece de se inscrever na lista VIP do Mamãe Organizada, que é o meu novo curso que vem aí no dia 12, tá bom? Ó, te vejo no próximo vídeo, hein? Se inscreve no canal. Um beijo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.